Galera, eu e os meus achados, né? Agora, eu já acho as coisas sozinha, mas com o Ana junto, nós estamos insuportáveis. Se você quer uma marca inesquecível, mas acessível, a gente acabou de encontrar pra vocês. M Façon, uma marca ultra mega feminina, tudo com muito recorte, com muita delicadeza, uma modelagem impecável. Dá uma olhada e assim, olha as fotos pra você trabalhar, gente. Olha que lindo, esse vestido é esse aqui, olha que luxo, gente. E assim, tudo tem foto pra vocês trabalharem. E a gente tá enlouquecida aqui, olha, meu Deus do céu, Luana, pelo amor de Deus, galera. Olha esse vestido, que coisa linda. E a gente vai mostrar pra vocês aqui, Luana, para de mostrar esse negócio, tô ficando nervosa. Deixa eu mostrar a roupa, olha aqui, aquele vestido que Luana mostrou, olha que lindo. É um macaquinho, olha. É um macaquinho? É, um macaquinho. Olha que lindo, gente, um galo, que é uma graça sereninha. Vamos fazer a vitrine, vamos fazer a vitrine pra cliente? Olha só que vitrine maravilhosa, gente. Olha esse macaquinho, que é muito escoço, com qualidade. Gente, o acabamento de tecido duplo, olha aqui, ó. Não é brincadeira não, tecido duplo. E olha só, essa sombreira, como é que é o nome que é esse tipo de... Entretela? É uma entretela que eles colocam pra dar aquela levantada no mundo. Aqui também tem, ó. Gente, perfeito. Outro que eu amei, a Luana não viu. Olha isso aqui, Luana. Olha esse conjunto, que maravilhoso, gente. Olha essa manga, presta atenção, ó. Com o elástico, que aí ela faz o bufantinho aberto aqui, então faz aquele jogo. Então, assim, é uma roupa que você vai usar à noite ou de dia e vai ficar... Nossa Senhora, vai ficar maravilhosa. Eu não gosto de onça, vocês sabem, né? Gente, olha esse vestido, é o mesmo desse. Temos opções aqui, ó, o animal print e o preto. E quais são os tamanhos? TNG. TNG, gente. Olha só, no rosê com a pantalona. Galera, que conjunto é esse? E eu vou falar pra vocês. Estão com descontos e os produtos ficam com dois dígitos. Sabe o que é dois dígitos, gente? Olha esse macacão. Olha que coisa linda nesse rosê. Eu adoro esse rosa velho, né? Que as pessoas chamam. O ombreira é muito lindo, muito bem acabado. É muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Então, se você... Ai, deixa eu mostrar isso aqui. Eu fiquei louca nele. Olha isso aqui. Gente, é um conjunto? Não, esse é o vestido. E tem o conjunto também. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Olha essa manga. Que amor. E olha o conjunto. Galera, presta atenção nesse conjunto. Que coisa mais maravilhosa. E você faz isso aqui e bota no jeans. Ela tava me explicando. Ele tem a entetela dele aqui. Vai ficar bem puff essa manga. É lindo. Aqui, você tem assim, olha. Amarradinho. Olha que coisa mais linda. Então, você pode colocar o sutiã. Amarrar em cima. E ele vai ficar aberto nas costas. É muito charme. É, realmente, é uma roupa que tem uma cara sofisticada, resort, mas o preço super acessível. É muito bom. É, dá o preço, assim, é de chorar de emoção. Essa arara aqui, ó. A maioria dos produtos, tudo dois dígitos, gente. Macacão inteiro por dois dígitos. Ah, pelo amor de Deus. Ó, grava esse nome. E chama a Luana pra você fazer compras. E chama a Luana pra você fazer compras.